Cori Odonto Médica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Cori, venha ser feliz. Cláudio Semi Internauta, mais uma vez aqui da Praça Padre Zé Firino, falando agora com Adno Rezende. É isso aí, Adno Rezende também faz parte da banda Os Caras de Pau. Fala um pouco sobre... Primeira vez que toca o São Miguel? Não, já é a segunda vez, já viemos outras vezes. É sempre um prazer estar participando da Semana Pedagógica, que é uma semana importante para a iniciação dos professores junto com a rede municipal, junto com os alunos, né? Fazer essa confraternização. É importante debater os temas que vão ser tratados esse ano de 2020, né? Então o município de São Miguel está de parabéns por esse evento e agradecer mais uma vez o convite de estarmos aqui, fazer um som no final para abrilhantar mais essa festa. Adno, falei com o Oginho, falei também com o Valmir sobre o São João. O São João de Amargosa é um dos maiores do país. Como você percebe essa invasão de outros estilos, além do forró? Sabemos que vários cantores de forró só tem o São João para tocar, sendo que outros estilos que tocam no São João de Amargosa tem o ano todo. Fala um pouco como você percebe essa invasão de outros estilos no São João. A situação de Amargosa é igual a de outros municípios. Tem uma concepção que alguns músicos nacionais, eles realmente trazem mais turistas para a cidade. E hoje o sertanejo invadiu a praça, né? E não é que ficou esquecido um pouco o forró, mas temos que... No dominguinho não existe mais, né? Só tem a lenda agora. E o Luiz Gonzaga também. Então, esse estilo deles teria que resgatar realmente e vir uns trios sanfoneiros para brilhantar essa festa de Amargosa, que eu acho que é importante. A questão é que, de vez em quando, existem algumas pesquisas que dizem que o turista vem mais pela atração nacional. Então, há essa questão que, na minha concepção, dá para incluir os dois. Ficaria melhor para a cidade e para os turistas que estão vindo de fora. O público é excelente, é um pessoal que gosta de forró. Eu toquei aqui já um evento que teve, o último aqui, uma festa beneficente da Igreja Católica, com o padre José, se não me engano, né? E foi muito... o pessoal recebeu a gente com uma energia muito boa. Então, dançaram à vontade. Eu acho o povo de São Miguel parecido com o Guilherme Amargosa. É muito receptivo. Então, a receptividade do pessoal daqui é muito boa. E hoje a gente já está com a casa cheia aqui, hoje. Não sei se todo mundo pertence à educação, mas está muito bonita a festa. E está de parabéns aí à prefeitura e todos os organizadores dessa festa. Você já tem algum projeto em vista para o ano de 2020? Já o projeto para 2020. A gente está com a banda para tocar o São João, que é Pacheco, né? O Pacheco é o bando Farinha de Guerra, que traz, resgata a musicalidade bem sertaneja. É uma coisa diferente, é um forró tradicional, é um pé de serra mesmo, que já é o terceiro ano que a gente toca em Amargosa. E eu acho que esse ano fomos contratados, eu não sei ainda a agenda, mas é um diferencial, um diferencial. E resgatar também os caras de pau para fazer esse som de bazinho com fraternizações, que é importante para a cultura musical da Bahia. Muito obrigado. Algo mais que eu quero acrescentar, pode deixar contato, pode deixar redes sociais também. O contato é Lógica Saboneca, né? E o telefone é Facílimo, 99818000. Pode ir no resenha de batera, só entrar em contato que a gente faz show. Obrigado.